Fala povo, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Por aqui tudo tranquilo, tudo certinho, daquele jeitinho, corrido, divertido. Seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês a diferença de você cortar na máquina laser, diferença de tempo e também da qualidade, ou você cortar na máquina halter. O que eu vou cortar? Um cliente trouxe um material aqui pra gente fazer um teste, cortar um compensado naval, fazer umas raquetes de beach tennis, tá? Então eu vou cortar ali um material mais fino na halter, na laser, que acho que é 15mm, e o material mais espesso eu vou cortar daí na halter pra fazer o teste, né? Então o vídeo de hoje vai ser basicamente isso, vou cortar uma peça, mostrar o tempo que demora pra cortar uma peça, e daí na sequência eu mostro pra vocês cortando na halter, e quanto tempo que demora pra cortar na halter. Lembrando que o material que vai ser cortado na halter é bem mais grosso, tá bom? Vamos lá? Pessoal, falei pra vocês que eu ia mostrar então aqui, cortando na laser, mas deu errado, não tem como cortar, não dá, não corta, ó, tá? Ele pega pouco, aqui ó, como vocês podem ver aqui, ó, e não corta, não vaza, né? Então não tem como cortar na laser. Era pra ser um vídeo, vai sair outro, então vamos cortar esse material aqui, na halter, né? Já que na laser não deu, vamos cortar na halter, então vamos mostrar a diferença de tempo, você cortando esse mais fino e outro mais grosso. Tá bom? Vou preparar lá e já volto aí pra mostrar pra vocês. Então, como não deu de um jeito, vai ter que dar de outro, não é assim que funciona? Estamos cortando naquele esquema que tem um vídeo pra trás aí, cortando a metade no sentido concordante e metade no sentido discordante, pra que o acabamento fique fácil ou fique pronto. É, depende da maneira como você pensar nisso. Então, estamos cortando, como vocês estão vendo aí, compensado na vaza, corta bem, não fica nada de, pra fazer acabamento, ó, como vocês estão vendo, fica certinho. E é isso aí. Eu vou deixar cortar essas peças aqui, quando começar a cortar no sentido discordante, eu volto aqui e mostro pra vocês, tá bom? Olha só, pessoal, terminou então de fazer o primeiro corte, o corte no sentido concordante, agora vamos fazer o corte discordante. vamos ver se ele vai cortar aquela peça ali, como que vai ficar o corte, vai ficar bom, se não vai, mas eu acredito que vai ficar legal. Tá cortando, como vocês estão vendo ali, agora vamos acompanhar. Ele fica tratando. Acredito que vai ficar bom o acabamento, mas isso a gente vai ver depois de sair a peça, né? Não fale cortar, eu já mostro pra vocês. Olha só, tá cortando a peça, tá cortando a dois metros e meio de velocidade, como vocês estão vendo aí, vamos ver como que vai ficar, se vai ficar bom, se vai ficar ruim. Mas eu acredito que vai ficar bom, né? Vamos tirar aqui pra ver, conseguir pegar a salha aqui. Opa! Ó, a chave aqui. Cortar, cortou, né? O acabamento. Olha só. A peça, prontinha, na batida. Tá aí, a peça cortadinha, acabamento. Acabamento ficou perfeitinho, ó. Tem nada pra ser feito. Só entregar pro cliente. Olha só. Aqui deu uma lascadinha aqui. Mas isso dá pra gente ajeitar, acho que é só um teste, né? É só a gente entrar com a presa, só a gente entrar com a presa em rampa, que não vai lascar aqui, ó. Mas ficou bom. De maneira geral, ficou bem legal, ó. Bem legal mesmo. Vamos ver aqui. Deixa o cliente pra aprovar. Ele aprovando, a gente já entrega. Então, mais um material que a gente tá cortando na halter aqui, que é o compensar o mamal. E fica bom. Fica reforçadinho. Agora é só fazer o detalhezinho, o cabo, né? É, mas quem vai fazer é o nosso cliente. Fica legal. Fica legal. Não vou também. Então, pessoal, aqui saíram as peças, já estão aqui as peças prontas, como vocês podem ver. Ó, todas legais, tudo legal, tudo certinho, corte. E saíram aqui, já duas já foram, três já foram, ó. Duas, quatro, cinco. O cliente vai ver se fica bom pra ele, né? E aí, já, a nossa parte, teoricamente, já tá pronta. A máquina se comportou bem, como sempre, né? Sem nada pra reclamar e é isso. Com isso, concluímos nosso vídeo. Como sempre, a, o link da freça que a gente utilizou tá na descrição. Fressa boa, meu Deus do céu, gente. Faça um pix aí, pra me ajudar a cortar o cabelo. Ah, não, pra me ajudar a implantar cabelo, não tem mais nada aí, meu Deus, mas faz parte, né? Barba não tem, cabelo não tem, só o peito que é cabeludo, parece um ovo. Faz parte. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se auxiliou de alguma forma pra vocês, deixe o like. Considerem se inscrever, considerem se inscrever e se tornar membro do canal, pra nos dar uma força aí, baratinho. Na descrição aí tem os valores. E é isso. Tá bom? Obrigado. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.